Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de GTA Online E hoje, galera, é o vigésimo ou décimo nono baú de farrapas, mano Eu tô na dúvida aí, porque teve um dia que eu perdi um Então hoje ou é o décimo nono ou é o vigésimo, cara Na minha contagem é décimo nono, mas no geral, se você não perdeu nenhum Esse será o vigésimo, beleza? E galera, tô aqui já perto do local Mas antes de ir pro local, mano, eu já queria te pedir pra você deixar aquele likezão nervoso aí pra fortalecer, beleza? Já teve um baú aqui próximo desse local onde eu estou indo agora, tá? Já teve um baú que já foi aqui perto Opa, deixa eu voltar aqui Já teve um baú que caiu aqui perto, mano E esse tá bem pertinho também, tá? Vou abrir aqui o mapa, já vou mostrar aqui pra vocês, ó É perto aqui do começo, aqui ó, no mapa, ó Tá vendo que é a parte superior aqui do mapa Aqui perto de... Que lugar é esse, mano? Monte Schillage, mais ou menos aqui perto dos... Procopio Beach, aliás, Procopio Beach, tá? Aqui é o Monte Schillage, Procopio Beach pra cá, né? Ó, Paleto, Green White, Oceano É nessa área aqui, mano Aqui, ó, bem aqui Ele vai estar localizado o próximo baú, né? O 19º ou 20º Vai estar localizado bem aqui nesta região Por isso que eu já tô bem pertinho aqui dele E já vou pegar meu Kuruma Meu Kuruma Classic aqui Kuruma... Kuruma esportivo, normal É que esse aqui, mano Se liga só, mano, esse carro, mano Eu já falei sobre ele, cara Teve gente que me corrigiu dizendo que... Que esse aqui não era blindado Que esse aqui era normal, mano Olha só esse aqui, ó Ó, 100% blindado, mano Não passa nada E você pode atirar lá de dentro Que não pega tiro em você, mano Não quebra o vidro, tá? De frente dos outros carros blindados Esse aqui tá na Sotis Andres, né? Pra você comprar ele Só que você não pode propor blindagem nele, mano Você tem que pegar ele do jeito que ele tá A blindagem você não mexe, tá? Você coloca roda Você mexe na janela É... No Santo Antônio Mexe na cor e tudo Menos no... Na blindagem, tá? É... Pnei você pode blindar Pode pôr o máximo Mas a blindagem em si Você não mexe Deixa padrão, beleza? A galera vai desculpando o vento aí Porque tá um calor da bexiga aqui Tá fazendo muito vento aqui no ventilador E eu não vou editar esse vídeo não Vou postar ele inteirão assim Então vamos logo lá Já no local Chega de enrolação Já vou descer por aqui mesmo Vou descer... Eita, caraca Eu esqueci que tinha essa parada Eita, nossa Caraca Ó, aqui já teve Já uma vez que já teve um baú aqui Tá? Ele já teve bem ali Nesse cantinho aqui E agora esse ele tá aqui, ó Nesse lado aqui, tá? Não é só você chegar por aqui, ó Deixa eu ver se o meu já tá aqui Porque se não, mano Se não vai dar aquele mesmo problema Que deu no décimo oitavo Foi décimo sétimo Que deu um problema Que como eu já tinha pego o baú Opa, calma Deixa eu dar um alt-tab aqui Que eu tava com os vídeos ali Como eu já tinha pego uma vez o baú O que aconteceu, mano? Eu tive que esperar 24 horas Pra poder pegar o próximo Certo? Então deu esse problema aí, ó Bem aqui, ó Deixa eu ver pra cá Tá ali na frente, ó Tá? Então deu um problema Porque tinha que esperar 24 horas E eu não esperei E eu acho que ainda não deu 24 horas Da hora que eu gravei Pegando o próximo Talvez pode ser que o meu Não vai aparecer aqui Deixa eu ver lá É no mesmo local mesmo, cara É no mesmo local Eu já fiz um baú Ele tá lá, ó Dentro da água Já viu o barco daqui, ó Tá ali dentro Era dentro da água aqui, ó Olha aqui, ó Tá dentro da água Esse aqui, ó Bem aqui, ó Olha aqui o barco aqui, ó Ele aqui, ó Tá dentro da água, moleque Esse aqui tá difícil, mano Esse aqui Você tem que vir Quando a maré baixar, tá? Ou se você vier Durante o dia, né? Da outra vez Quando eu vi aqui Ele também tava dentro da água, velho É aqui, ó Pronto, já vou coletar logo ele Nem vou fazer tudo Eu vou fazer tudo Porque ele dentro da água Assim é ruim, não Eu já coletei Nem apareceu a mensagem, mano Eu coletei tão rápido Que nem apareceu a mensagem Caraca E nem me deu dinheiro também, não Não me deu os 20 mil, não Caraca, mano Bugou legal Mas é isso, cara É ali Não deu nem de fazer a tumb, não Vou fazer a tumb aqui Assim, ó Tá? E depois eu coloco a imagem aí Porque Bugou legal, velho Show de bola Mas é ali, tá? Então é aí que é a posição Então já vai deixando aquele likezão aí Pra fortalecer Se inscreve no canal Pra acompanhar as próximas dicas E é claro, mano Se possível Deixa aquele likezão aí Passa no canal do meu filho Pra dar aquela força, beleza? Então é isso Eu vou dar aquela Sarradinha Valeu Fui Tchau Tchau Tchau